Música Música A humanidade A mancha aquela borsa Música Come on A primeira vez que ele tem Tchau, tchau. E eu não resisti a você Me avalorei Quando vi o teu sorriso me confia Vindo de silício Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso me confia Vindo de silício Chorei sem querer Mas você é meu ser Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso me confia Quando vi o teu sorriso me confia Por você Oi, meu Deus!